Eu sonhei que estava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Pronto para despertar Perto mesmo de explodir Parto para não voltar Pronto para estancar Tanto para acordar Tonto de tanto te ver Perto mesmo de explodir Prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É que eu sonhei que estava exatamente aqui Olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Olhando pra você Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui Pronto para despertar Perto mesmo de explodir Parto para não voltar Pronto para estancar Pronto para acordar Tonto de tanto te ver Perto mesmo de explodir Perto mesmo de explodir Prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? Nada vem ficar assim Sonhando separado Se no fundo a gente quer O dia a dia é lado a lado Eu não vou deixar você Com esse medo de se aproximar Pra ter um fim toda história Um dia tem que começar Pra ter um fim toda história Um dia tem que começar Então me diz porquê Por que um raio cai Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? É natural que seja assim você aí E eu aqui exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui